Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é do Blade. É o vídeo do episódio semanal, né? Blade episódio 6, com a certeza. Até esqueço o episódio pra falar a verdade, porque eu sou meio desleixado, mas... É, acho que é episódio 6 mesmo. Então, o vídeo dessa semana eu vou debater um pouco mais sobre as diferenças que tem do anime pro mangá, né? No artigo eu ainda não terminei, porque, enfim, porque eu sou vagabundo, né? Não, deveria ter terminado, mas não terminei ainda. Então, só toco os slides que eu vou pôr no artigo, né? Passo pra vocês daqui a pouco. E também falar mais mesmo sobre umas coisas que me incomodam no anime, e que não tem muito o que fazer, né? Porque tem um certo orçamento, tem uma certa quantidade de episódios que tem o total, né? E é muito detalhe no mangá, e se fosse fazer todos esses detalhes ia dar, pelo menos, eu chuto mais uma temporada. Ou seja, no mínimo 12 ou 26 episódios a mais, se fosse levar a sério todos os detalhes que tem no mangá. Essa adaptação desse episódio 6, ele adaptou praticamente um tanco inteiro, e foi com o episódio do Araya, né? Acho que é Araya, deixa eu dar uma conferida. Deixa eu esquecer os nomes das pessoas. É, o Araya Kawakami. Que é esse samurai, ou ex-samurai, né? Desse episódio. Que é da Ituriyu. Ele resolve sair, né? Ele resolve abandonar a vida de espadachim, ou pelo menos se afastar, né? E nem tá caçando, aparentemente, o Manji Iarin, né? Ele simplesmente tá vivendo ali pra cuidar do filho, né? Que a esposa dele acho que faleceu, os outros filhos dele também acho que faleceram. Sobrou só um filho dele, o Rinzo. E ele decide, nesse sentido, mudar de vida. Virar um artesão, né? De máscaras e ganhar uma vida mais honesta, né? Mas ele era um Ituriyu na época que, dois anos atrás, na época que a mãe da Arinha foi assassinada. E ele é um Ituriyu que é muito complicado porque ele é um dos personagens que a Arinha mais odeia. Tirando o Sabato, que matou o pai dela. O próprio Anotsu, que é o mandante, né? Que é o líder da Ituriyu. O Araya é o responsável, eu acho que é um dos principais responsáveis pelo estupro da mãe da Arinha. Então tem um rancor muito grande da Arinha. E totalmente justificado porque o cara é um babaca. Mostra um pouco no anime o que ele fez, né? Com a mãe da Arinha. E é brutal, assim, tipo... Muito escroto. No mangá é mais detalhado. E no mangá tem todo um trajeto ali. O Manji meio que quase entrar em conflito com ele quando ele conhece o Araya. Tem um bem bolado ali do peso que a Maki falou pra Arinha no episódio anterior. Ela até fala que ela fala retoma agora. Que ela fala que a Maki disse. E a Arinha tem um peso de novo na... Não tem no anime, né? Tem no mangá só. Onde a Arinha se sente, enfim... Afligida por aquele negócio de fazer uma montanha de corpos, né? Pra se vingar. E tem outras coisas também, outros detalhes. Tipo, o Manji achar a localização do Araya também quando ele tá conversando com o Arinha. Isso é completamente limado no mangá. E a luta. Encobreceu muito, muito a luta do Manji com o Araya. Assim, é bem irritante, na verdade. Esse episódio, ele adaptou esse tanco aqui. O número 7 da Conrad. E o número 8 inteiro. O número 8 também. Eu não vou passar a página, porque passar as páginas é meio enrolado. Enfim, ficar abrindo o mangá, blá blá blá. Dê os scans na internet, se possível, leiam. Porque o mangá é mais completo. E a luta. A luta me irritou bastante. Porque a luta do Araya com o Manji. Tem um cenário diferente. E tem consequências diferentes. Assim, o Araya não é tão bosta. E a luta não é tão direta. As lutas são muito resumidas no anime. Isso me frustra. Além da luta do Magatsu. Que foi meio zoada. A luta da Maka foi boa. Mas... Essas lutas mais secundárias. A mesma do Imortal anterior. Não foi muito bem animada. Muito resumida. Enfim. Tem dificuldades. Não está transmitindo o mangá. Passar os slides para vocês darem uma olhada. E continuar falando por fora. Então... O personagem do Araya é um desgraçado. Ele mudou de vida. Mas ele não mudou. Ele só meio que adaptou o novo contexto dele. De criar o filho. Mas ele ainda continua sendo filho da puta. E o que acontece? Eles encontram novamente. Porque em Blade tudo é coincidência. Eles estavam ali do nada. Encontraram o Araya. Como mais um Iturriu. Como se o Iturriu brotasse do chão. Descem tudo quanto é lugar. Isso é uma coisa que tem no mangá também. Faz parte. Essas coincidências de forçação de plot. Para o plot seguir. E aí o que acontece? Ele está ali vivendo a vidinha dele. Sendo um pai. Mas ele é um desgraçado. E ele tenta mascarar. A própria dicotomia. De ele produzir máscaras. E ele usar uma máscara. Ele se porta como um pai. Digno para o filho dele. Para o moringo. Riso. Só que. Ele é um filho da puta. E essas máscaras que ele faz. Ele é justamente uma máscara que ele usa. Para enfim. Transmitir uma falsidade para o filho. Como se ele fosse um bom pai. Ele adota o filho. A mulher não tinha abandonado ele. Ele readota o filho. E agora ele vira de fato um pai. O filho gosta muito dele. Mas ele é um falso. Ele é um completo psicopata. Tanto é que a imagem anterior. Foi as artes que ele fez com a mãe da Rin. Ele tem uma. Uma doença. De querer brincar com a articidade. Junto ao sangue. E já mostra isso na primeira cena. Quando ele faz com a máscara. Ele fica pintando as pessoas com o sangue. Agora é bonita a pintura. Não dá para negar que é bonita a pintura. O cara faz direitinho. Mas tipo. É escroto. Porque. Enfim. É uma psicopatia dele. É uma doença dele. É um sadismo dele. E ele é doente. Ele é filha da puta. E ele gosta de estuprar. E de agredir pessoas. Mulheres especialmente. E aí o Manji sabe disso. E o Manji acaba com ele. Como vocês podem ver nesse slime. Ou nessa cena. E aí o Urin. O Urinzo. Veio a cena. E o que acontece. O Urinzo. Ele tem. A mesma coisa que a Arin. A Arin tenta evitar que o Urinzo entre para o caminho da vingança. Que é o caminho dela. Que é o caminho que ela está seguindo. Porque é um caminho imbecil. Um caminho destrutivo. Ela tem essa reflexão no mangá. Mas ela está nesse caminho. Ela abraça o caminho. Só que ela não quer. Então ela tenta enganar o Urinzo. Cortando o braço do Manji. Dizendo que enterrou o cadáver do Manji. Como se o Manji estivesse morrendo. O Urinzo não sabe que o Manji é imortal. Ele pensa que ele. Vocês veem no anime que ele pensa que ele conseguiu. Sei lá. Matar o Manji naquela fúria que ele teve. Lá depois que ele viu o pai dele morrer. E a Arin passa pano. Ela tenta cobrir os rastros. E enganar o menino. E ela engana mesmo. Engana por um tempo. Embora seja um spoiler. Depois ele desengana. E ele começa a caçar de novelas. Mas é. Desculpa pelo spoiler. Mas por enquanto ele foi enganado. E ele não está no caminho da vingança. Embora tem um puta de um trauma ali. O moleque ouviu o pai dele morrer. E ser assassinado por alguém aleatório. Ele não sabia que o pai dele era um filho da puta. Então. Ele não conhecia o passado do pai dele. Ele estava com o pai dele apenas dois anos. Um ano e pouco. Porque teve problemas com a mãe. E com o resto da família. E é isso. O Arai é um filho da mãe. Ele é um dos personagens nojentos. Tipo. O Sabato era escroto. O Arai é escroto. O Magato é de boas. A Maki é problemática. Mas é compreensível. E aquele imortal do episódio anterior. Também é meio. Não é compreensível. Ele é um filho da puta. Mas o trajetório é transformando em filho da puta. Ele se tornou um desgraçado no processo. Já o Arai. Ele já é um desgraçado. Sem ter justificativa. Sem ter um contexto. Que por menos. Não mostra o passado dele e tal. Mas. Ele. Aparentemente. Ele se demonstra como. Uma. Um crápula. Desde a sua origem. Desde a sua fundamentação. Como ser vivo. Como pessoa. Então. A Arin. Ela tem todo aquele esquema. Ela não quer matar ele. Ela não quer. Deixar o Orinzo. Órfão. Ela não quer. Que ele siga esse mesmo caminho de vingança. Ela evita isso ao máximo. Só que daí. Ela ia ser assassinada por ele. Porque. Enfim. Ele é um filho da puta. E ele provavelmente vai fazer isso pra ela. Talvez. Não sei. Mas aí o Manji chega. O Manji no mangá. Ele fica perguntando pra várias pessoas. Ele até bate em alguns. Vendedores. Pra descobrir quem era o vendedor da máscara. Pra descobrir onde ele morava. No mangá. Ele só aparece na janela. Como se fosse. Ah. Achei o lugar. Isso é estranho. Isso é ruim. Porque corta todo o processo do Manji. Descobrir o lugar. Porque ele tava caçando a Arinha. A Arinha foi impulsiva. Como sempre. E foi caçar o Araia. Pra tirar as claras. Passar uma justificativa. Conversar com ele. Por que diabos ele fez aquilo. Ela queria de fato. Ter um fechamento. Nessa relação. E ela sabia que não podia matar ele. Mas ela queria de fato. Encontrar ele. E botar as claras a situação. E quando ela faz isso. Dá merda. Porque é um cara um desgraçado. E aí. De todo esse rolo. Ele acaba tendo que ser assassinado pelo Manji. O Manji mata ele. E o Rinzu vê. Tipo. Ele voltou lá. Ele foi comprar a chá. Depois ele voltou e viu. Então puta. Dá muita dó do Rinzu. O Manji. O Mangá inteiro. Dá muita dó dele. Ele. Tem um laço. Uma conexão muito grande com a Arinha. Por que. Por causa disso. Mas foi inevitável. E é isso. Tirar os slides. Então. É muito interessante esse episódio. Porque. É um dos. Um dos principais da raiva da Arinha. Um dos emocionais dela. Porque ela odeia tanto a Itohyu. Porque ela está caçando a Itohyu. Porque ela quer matar o Anotsu. Porque o que fizeram com ela. É brutal. No Mangá. Tem um peso muito maior. Do que no Anime. O Manji conseguiu o drama agora. Esse episódio ficou um pouco mais coeso. E teve mais sentimento. Transmitiu de fato. A emoção da Arinha. E o quanto a Arinha está lascada. Tipo. Emocionalmente lascada. Porque é muito traumático. Esse episódio conseguiu respeitar um pouco. Essa parte do Mangá. Só que ele ainda teve que resumir muita coisa. Então ele perde muito detalhe. De processo. O processo que é importante. É um anime muito enxugado. Enxuto. E não consegue mesmo. Transmitir todas as coisas. Faz falta. E essas forças de barras. Elas deixam as coisas um pouco complicadas. Mas. Tanto o Manji achar. A casa do Araia. Quanto o processo. Da crítica da Arinha. De cair. Na consciência dela. O que a Maki disse. Quanto a própria luta do Manji no Araia. Que é muito melhor no mangá. É muito mais desenvolvido. O Araia não é tão fraquinho assim. As lutas são. As lutas com os personagens mais secundários. Tipo o Araia. Tipo o Imortal. Tipo o mesmo Sabato. Até aquela do Magato. Tirando a da Maki. Que a da Maki foi uma boa luta. Mas elas estão sendo reproduzidas de maneira simplificada. E isso é ruim. É ruim porque. A luta é importante. Não por causa da sanguinolência. Mas por causa do processo de técnica mesmo. De ver a dificuldade que o Manji tem. Porque faz parte do anime Battle Shonen. Em pouco. De Blade é Battle Shonen. Ele não é 100% não Battle Shonen. Ele tem isso de fazer lutinha. E as lutas deles não estão tão boas. Bem. Tem algumas que são boas. Mas comparado com o mangá. Sabe. No anime não tá ruim. O anime não é um anime ruim. Mas comparado com o mangá. Ele peca. Ele perde qualidade. Se for fazer uma adaptação comparada. Se olhar só o anime como ele mesmo. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. O anime vale. Tudo bem. Aquela luta foi válida. Foi bacana. Foi curta. Foi. Mas. É diferente do mangá. É diferente do mangá. Agora. Se eu pegar pra comparar. E a pegada é essa. Uma crítica comparada. A adaptação peca. Agora. Como o anime em si mesmo. Não peca tanto. Então eu deixo quieto. Eu respeito. Mas matar um tanco em um episódio. É complicado. E eu. Eu entendo a dificuldade do. Desculpa. Do diretor. Do orçamento. Do estudo. Essas coisas. Mas é irritante. Assim. É triste. Porque eu queria que fosse melhor bem feito. Mas paciência. Não dá pra fazer milagre. E eu aceito. E vou manter essa. Acho que a adaptação anterior do anime. Foi muito mais desmiuçada. Só que. Enfim. Só teve dois episódios. Não é pra ser um vilã de saga também. Que é Ipsis Litter. Todas as páginas do mangá. Que é o que acontece com o vilã de. Mas é. É um pouco frustrante sim. Mas não tá ruim. Nem fudendo. Tá muito bom. Simplificou um pouco o personagem. Simplificou um pouco o personagem. O drama em geral. Mas. O grosso do negócio. Que é o esqueleto. Que eles sempre estão fazendo a base com o esqueleto. Uma coisa boa que eu gostei. Porque eles estão adaptando as coisas principais. Tipo. Eu tava com medo que eles não adaptassem aquela. Aquela luta do imortal com o manji. O outro imortal. Eles adaptaram. Então o esqueleto central do anime. Tá mantido. Então tem uma coesão. Só que alguns detalhes. Não vão adaptar. Não vão. Enfim. Trabalhar. E não tem o que fazer. É uma pena. Mas é compreensível. Bom. É isso pessoas. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Com mais comparações mangá-anime. Que. Enfim. São comparações um pouco injustas. Não dá pra negar. Mas são comparações que a gente acaba fazendo. Porque é inevitável. Principalmente quem conhece o mangá. Quem não conhece o mangá. Se tá vendo o anime. Pode dar uma crítica só nessa. Pode ser que também não esteja gostando. Não sei. Não tô vendo os feedbacks gerais do anime. Só anime por ele mesmo. Sem comparações. Mas é isso. Bom. Vou rindo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Vejam o artigo. Eu vou publicar ele. Aí eu deixo linkado embaixo. Eu vou tentar terminar ele agora. Em breve. Aí. Enfim. Vocês podem dar uma lida também. Outros ângulos de análise do episódio. Talvez eu repita algumas coisas. Mas vou fazê-lo agora. Porque eu sou preguiçoso. Até a breve, pessoas. Falou.